Oi, você sabia que eu tenho um servidor de Minecraft? Caso você queira comprar VIP lá, qualquer coisa, um cash e tudo mais, você pode estar utilizando o meu cupom SOLIDFILIÇA311 que você ganha 30% de desconto. Então, bora pro vídeo, é só isso mesmo e vai! Link na descrição. Bom dia, gente da tarde, aqui quem falar é o Filipe Lonce e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de Minecraft. Já vai deixando seu like aí, se inscreve, compartilha. Hoje eu tô aqui com uma textura muito boa pra Skywars e eu não achei textura melhor que essa, cara. Isso aqui é 100% a minha favorita. Então, a gente vai jogar aqui um Skywars, um Bad Wars, que essa textura aqui é muito boa mesmo. Eu já entrei aqui na Hypixel e vou entrar aqui no Skywars. Eu vou jogar um Ranked e, gente, vocês vão ver aqui a minha jogatina que, cara, jogar com essa textura aqui é muito boa. E eu resolvi trazer essa textura aqui no canal só porque eu tava jogando em live aí naquele site roxo lá, você deve saber. E um cara me pediu essa textura e, tipo assim, ó, passei o download. Aí, uns dois dias depois, eu fiz outra live naquele site roxo. E o outro cara me pediu na live. Eu resolvi, não é possível, cara. Então, hoje eu tô trazendo aqui essa textura. Porque, né, parece que tem muita gente pedindo, né. Mas, vamos lá. A partida começou aqui, gente, como vocês podem ver. As partículas, essas coisas são muito boas. Ó. O PVP é muito bom, cara. Que, ó, por causa das partículas. Ó, as partículas de poção saindo do cara. A de dano também. Ah, ok. Matamos um aqui. Ó. Partículas de experiência. Uma cenourada comendo. Ok. E morrendo. Mas, gente, essa... 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 Essa censura aqui é muito boa. Ah... Como vocês podem ver. Eu vou jogar mais uma aqui. Depois eu vou jogar lá no Mush, Hilex, eu não sei. Porque, né, vamos ver aqui em diferentes servidores que fica melhor aí. A jogatina. Ok. Pegamos aqui os itens. Vamos ruxar. O que, né? Pra ganhar, tem que ruxar. Já matamos o cara aqui. E agora só falta outro. Que tá ali. Ó. Nossa, o cara me tacou pro Void. Mas tá bom. Ok, gente. A gente foi aqui pro Hilex. Pra ficar aqui no Hilex. E já vamos ali. Começar aqui pro meio. E, cara, sem dúvidas, essa aqui é a minha terceira favorita. Já tive muita terceira favorita. Mas é essa aqui, cara. Supera todas as outras. Então... Tá todo lagado. Matamos. Nossa. Nossa. Eita. Morri. Ok, gente. Começou uma outra partida aqui. E... Já vamos ir no ruxando aqui pro meio. Ok. Cara, esse mapa aqui eu não gosto muito dele, não. Falar sério. Vou estudar esse mapa aqui. Horrível. Na minha opinião. Esse aqui a gente ganha. Impossível. Eu acho que não valeu muito a pena gastar esse negócio aqui, não. Finderpel, né? Mas tá bom. Ok. Tá o cara aqui. O cara tentando me colocar lava em mim. O cara precisa de proje... Nossa. E ganhamos essa partida aqui. Você subiu para o nível 3 do passe. Legal. Bora lá. Bora lá. Ok, ok. O cara tá vindo ali atrás de mim. Caraca. O cara pegou ele muito desprevenido. Os caras vão ligar ali. Já vou aqui pra... Tirar um PVP com o cara. De ganhão. Tá. Eita, 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 eita. Ok, gente Esse cara aqui tá muito forte Só derrubando mesmo Vitória Ok, gente Bora jogar aqui na Na Red Sky Eu acho que eu tenho um kit aqui Eu tenho um kit Ok, ok Pegar aqui os itens Nossa Já matamos um aqui Tá ok O Estivão do Pão tá maluco Tá atrás do 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 carinha ali Estivão do Pão Bora tentar matar o Estivão do Pão Eita, cara Eita O Estivão do Pão matou o cara Só falta mais um Eu não sei onde está esse cara Mas, bora Mas, bora Continuar procurando Achei o cara Tá Eita, meu Deus Eita, meu Deus Caraca Caraca, mano Que velocidade do cara Caraca E, gente Muito obrigado A todo mundo Que acompanhou até agora Já dê seu like E se inscreve Entra no meu servidor do Discord Que tá na descrição E fui Obrigadei E aí E aí E aí